E naquele momento, com todo mundo cabisbaixo, sem esperança, eu sentei e tracei um plano. Um plano mesmo, com princípio, meio e fim, etapas, para o que eu ia fazer na minha vida. Um plano para derrotar o regime ditatorial que estava instalado no país. Um em cada três pessoas que assistem ao programa não estão inscritos no canal. E três em cada quatro não assinam o sininho das notificações. Caramba! E também menos de um terço das pessoas sequer curtem o vídeo, assistem e não curtem. Então, eu quero pedir para você, de novo, senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa as notificações também. Dá uma curtidinha aí, vê se você está inscrito no canal. Você sabe que essas coisas fazem muita diferença. Eu era toda no chat dizendo, VPN, tem VPN, tem VPN. Obrigado aí a todos que estão dizendo que não perdem. o meu programa. Mas não percam também, não deixem de usar o VPN. Pois bem, já estamos com uma enorme audiência. E eu quero voltar um pouco na história, para a gente começar a nossa conversa aqui. Foi no dia 30 de dezembro de 2022. Depois de eu fazer uma cobertura das eleições e das pós-eleições, aquela confusão que foi depois das eleições, absolutamente exaustiva na Jovem Pan. Para quem lembra, eu fazia dois programas por dia. Eu entrava no morning show, depois fazia pílulas, fora outras apresentações e etc. Ainda fazia live de vez em quando. Então, um dia, um belo dia, dia 30 de dezembro de 2022. Eu faço aniversário no dia 29 de dezembro. Então, foi o dia seguinte. Eu acordei com a notícia de que todas as minhas redes sociais haviam sido bloqueadas. Depois eu soube que minhas contas bancárias também tinham sido bloqueadas. E o meu passaporte brasileiro tinha sido cancelado. Alguns dias depois, eu saí da Jovem Pan. Vocês sabem disso. E não foi tanta surpresa para mim que já havia meses que eu avisava que um expurgo dos patriotas viria. E naquele momento, com todo mundo cabisbaixo, todo mundo broxa, sem esperança, eu sentei e tracei um plano. Um plano mesmo. Um princípio, meio e fim, etapas. Eu tenho essa característica de ser exageradamente organizado. Quando eu ficava solteiro, eu tinha uma planilha das meninas que eu estava saindo, organizada por cores e tal. Então, tudo na minha vida é muito planejado e muito organizado, meu horário e etc. E eu tracei um plano para o que eu ia fazer na minha vida. Um plano para derrotar o regime ditatorial que estava instalado no país. Só que eu tinha um problema grave. Eu tinha percebido. Mas, muitas vezes, as pessoas comuns não tinham essa percepção. Aliás, não só as pessoas comuns, não só a Dona Maria, não só o Afegão Médio, mas também as autoridades públicas. Estou falando de deputados, senadores falavam. Não, esse é um momento de tensão, vai passar, não sei o que. Sem dúvida, o pior de todos era a comunidade internacional que não tinha nem ideia do que estava acontecendo no Brasil. E aí a gente passa a ter um problema. Se você não tem liberdade de expressão, você não consegue sequer saber que os outros problemas existem. Então, você não consegue discutir os problemas numa enchente, da resposta do poder público numa enchente, num desastre natural no Rio Grande do Sul, porque você não tem conhecimento do que está acontecendo porque você foi censurado. E a mesma coisa vale para o próprio problema da censura. Você não pode resolver um problema que você não sabe que existe. Você não cura um câncer sem você saber que tem câncer. É básico, né? O diagnóstico precede o tratamento. Então, uma etapa necessária do meu plano tinha que passar pela conscientização do povo brasileiro e da comunidade internacional do problema e das origens depois do problema. E muito desses problemas, dessa origem, ela partia do próprio Estados Unidos. A gente foi tendo um entendimento mais profundo do papel que os Estados Unidos tiveram nesse processo, nessa escalada da censura. Então, para aumentar a conscientização nacional, eu tive que fazer algumas coisas. Eu tive que voltar a ter voz, era uma delas. Então, eu criei conta no Rumble, criei conta no Locals, que hoje estão bloqueados, mas eu criei na época. Fiquei um criador muito grande. Passei a me comunicar com mais de 100 mil pessoas diretamente por e-mail. Foi uma grande vantagem do Locals, porque ele fechou o Locals, mas eu tenho o e-mail de todo mundo que estava lá. E essas pessoas recebem os meus e-mails. E eu criei o Paulo Figueiredo Show. Passei a transmitir o Paulo Figueiredo Show por mais de 8 canais. E permiti corte à vontade. Tem muita gente que pensa que o canal, por exemplo, muito bem sucedido, do Olavo, é do Carvalho, é meu. Mas não é. É de um cara que eu nem conhecia, que um dia me mandou uma mensagem perguntando se podia publicar o meu conteúdo. Ele é muito gentil, inclusive, que divulga as minhas coisas, o meu curso e tal. Então, um abraço aí para ele. Mas ele tem um canal dele, está ganhando dinheiro dele. Eu espero que esteja bem. O fato é que, graças a isso, o Paulo Figueiredo Show, hoje, a cada edição, a gente atinge mais de um milhão e meio de pessoas. Que é mais do que eu atingia, muitas vezes, meus pingos nos is. Então, eu criei mecanismos de suporte financeiro. O meu site, paulofigueiredoshow.com, que hoje já tem dezenas de milhares de acesso todos os dias. Tem um boletim diário que eu envio por e-mail para as pessoas. E por aí vai. É uma forma de me conectar com as pessoas e não ser silenciado. Se você não acha que o Paulo Figueiredo morreu, é por causa dessas coisas e por causa das pessoas que estão usando o VPN. O mais importante dessa história foi o seguinte. Foi não calar e não retroceder nem um milímetro. Nem mesmo com as novas ofensivas do Alexandre contra mim. Tanto fechando locais, me inserindo em inquérito de golpe, sei lá, das quantas. Coisa de joia e o cacete. Não adianta. Não precipitei, não retrocedi e não parei. Então, mas eu sabia que boa parte do problema era a conscientização. Vinha da comunidade internacional. Vinha do suporte que o Alexandre tinha na comunidade internacional. Então, eu vou além. O Moraes não existiria da forma que existe como ditador, não fosse o suporte americano. E global, mas principalmente o suporte americano. Não fossem os americanos ameaçando as autoridades brasileiras a não reagirem. E os americanos da direita, digamos assim, enquanto a esquerda estava totalmente articulada em prol da censura, os americanos, a direita americana, os conservadores americanos e as comunidades globais, eles não tinham a menor ideia. E os que tinham alguma ideia, sequer se importavam. Então, no meu plano, eu reparei que naquele momento, o que a gente tinha em nosso favor? Ora, os democratas controlam a presidência, que atua diretamente com o governo Lula e com o TSE para combater desinformação e junto com as Big Tech. Então, Casa Branca, nesse momento, eu não tinha. Senado, que é mais poderoso do que a casa em relações exteriores, tem maioria democratas. Então, eu tinha a casa dos representantes, onde os republicanos tinham a maioria. Mas a maioria deles dava pouca atenção a essas coisas. Então, eu transformei meu Twitter em inglês, passei a falar, dar entrevistas em todos os veículos e podcasts possíveis e imagináveis. Fui no Alex Jones, no Steve Bannon, galera mais super à direita, né? Fui na Emerald Robinson, fui no Viva Frey, fui na Brianna Morello. E daí, depois, eu comecei a chegar nos grandes, no Tucker Carlson, claro, no Steven Crowder, na PragerU, no Patrick Bat-David, no Dave Rubin, gente gigante, que eu acompanhei por anos, né? E comecei a chegar nessas pessoas, fiz palestra em universidade, eventos, dezenas de reuniões com pessoas, autoridades, explicando, ó, fui lá na sede do True Social, conversar com o Devin Nunes, olha aí isso que está acontecendo no Brasil, o Brasil não é isso, é culpa dos Estados Unidos. Dezenas de reuniões desse tipo, aliás, sem nunca ganhar de um centavo de ninguém para fazer o que eu faço. Recursos absolutamente próprios com o que eu ganho com a minha atividade jornalística, que, obviamente, muito prejudicados. Mas, com isso, as portas começaram a se abrir em vários lugares, inclusive, onde eu queria, no Congresso americano. Então, nós foram, eu já tive, nos últimos um ano e meio, né? Eu tive em Washington alguma coisa como 11 vezes. Mais de 40 congressistas que eu conversei e com o seu staff, né? Explicando o que estava acontecendo. E o meu plano passava por uma audiência pública, que eu consegui ir para março, a esquerda se mobilizou e se desesperou, conseguiram barrar em março, eu falei que a gente ia conseguir, insisti, voltamos e a gente conseguiu uma audiência ainda melhor, histórica, num comitê muito mais poderoso. A gente trouxe o Elon Musk para a briga, finalmente, né? Abrimos outras frentes no Congresso, no comitê judiciário, divulgamos as decisões do Alexandre na íntegra para o mundo pela primeira vez. E isso só foi possível porque eu disse, como eu disse no meu depoimento, eu sou a encarnação da ditadura. Eu sou o jornalista perseguido. E isso é inegável. E eu, a minha existência, choca. Então, eu tenho que agradecer ao Alexandre que me projetou de uma forma incrível internacionalmente. Hoje, a minha rede de relacionamentos e articulação aqui em ONGs, Congresso, presidência, isso se tornou realmente impressionante. E isso é graças ao Alexandre. Ninguém me receberia se eu não tivesse o lugar de fala que ele me concedeu. E eu digo que isso é só o começo. Vem muito mais coisa por aí, nos Estados Unidos, em outros países onde eu vou avançar. A gente abriu uma nova frente no Senado agora, que a gente espera que tenha maioria republicana no ano que vem. A gente espera uma maioria republicana no ano que vem para o Senado. Até botaram aqui na tela para vocês uma projeção do 2702Win, que é um site que faz projeções. A expectativa é que os republicanos tenham entre 50, que é o mínimo, e 53 cadeiras no Senado. Indo, talvez, até 57. Então, a expectativa é que eles ganhem maioria no Senado. Na Casa dos Representantes, também a maioria republicana tem enormes chances de ser ampliada. A coisa ainda está meio disputada, mas a maioria, a tendência é que a maioria republicana seja ampliada. Os republicanos estão a poucos assentos de aumentarem a maioria deles na Casa dos Representantes. Então, esses são... Agora, é óbvio... Enfim, talvez... É óbvio que o mais importante dessa história toda seja a vitória do Donald Trump, que vocês devem estar vendo, está abrindo... Assim, em todas as projeções, ele está com uma imensa vantagem. Ainda é uma corrida, tem muita coisa pra mudar, mas as coisas estão com uma cara boa. Talvez o Alexandre receba ainda algumas surpresas, e eu não posso antecipar todas, né, mas que vão culminar, como isso eu já posso antecipar, como disse a deputada Maria Salazar na entrevista dela, isso tudo vai culminar em um projeto de lei, e a gente vai voltar sobre isso. Vai voltar a isso. Então, eu posso dizer o seguinte a vocês. O clima mudou nas duas frentes. O trabalho foi concluído, não concluído, mas foi bem sucedido. Houve a conscientização do Brasil e houve a conscientização do mundo. Você sente isso? Censura, perseguição, o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas? O fim da América, do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento. Eu avisei. Enquanto muitos fechavam os olhos, o caos que eu avisei que viria começou a se desenrolar diante de nós, mais rápido e mais devastadoramente do que a maioria acreditou. Quando eu lancei o fim da América e do mundo como conhecemos, muitos duvidaram e houve até os que zombaram. A América já foi um farol de esperança e liberdade, agora funda em uma decadência absurda. E como o Pilar está destruído, todo mundo sente a queda. Conflitos militares reacendendo, ataques terroristas, nações em crise. E o Brasil não está imune. Perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, a censura, a prisão de manifestantes e o expulso dos patrióticos. Tudo isso é apenas o primeiro episódio de uma longa série de terror e caos social em todo o mundo. Eu avisei. Com todas as forças, eu gritei sobre o que estava por vir. Fiquei perseguido, cancelado, demitido e censurado. Mas eu continuo aqui. E eu não vou recuar. Eu estou aqui para te preparar para o que ainda está por vir. Tempestade que se aproxima é devastadora. Mas juntos podemos resistir. Podemos ser um farol em um mar de feridão. Fim da América e do mundo como conhecemos não é apenas o maior curso de política atual já ministrado no Brasil. É também o seu manual de sobrevivência em meio ao caos. Quem já cessou, está preparado. Quem se formou, sabe o que está com vida. E já está reagindo. Eu estou abrindo, talvez uma última turma desde que se tornou o maior curso de política atual do Brasil entre os 5 mil alunos. Porque quanto mais pessoas se prepararem, mais nós teremos a chance de vencer. Clique no link agora. Tempestade já chegou. E a hora que sabemos como sobreviver é agora. E quando o mundo desmoronar a informação, terá a sua maior defesa. Só o conhecimento liberta e cidadãos informados não são escravizados. Clique no link e faça parte do grupo de mais de 5 mil sobreviventes. Estamos esperando. E aí E aí E aí